Salve, salve galerinha, Hot Motors, tudo bem com vocês? E aí galera, adiantando algumas coisas aqui da funilaria, tá bom? Enquanto eu não consigo adiantar as partes da solda, tirar o motor, então já estou adiantando algumas coisas da funilaria. Quem for, estiver acompanhando já vai ver alguma diferencinha, tá bom? Ontem chegou meu cilindro de gás, tá bom? Só que porém, como compra novo, cilindro de gás pra mig, né? No caso é mistura, só que quando compra novo ele vem vazio, galera. Então, na segunda-feira vou estar fazendo a troca do cilindro, porque é tipo botijão de gás. Você pega o cilindro vazio, passa e pega um cheio, então eu já liguei pro meu fornecedor. Ele vai estar trazendo na segunda-feira o gás. Eu já vou começar a adiantar as partes de soldas, então tem bastante coisa pra fazer nela aí. Já estou adiantando algumas coisinhas e agora sim vai começar as partes de soldas, a parte de reforço de longarina. Tá bom, galera? Mas antes, vai deixando aquele super like pra mostrar, galera, que está gostando do conteúdo aí, tá bom? Comenta aqui embaixo, nem que se for um oi também é muito importante pra nós. Compartilha com todo mundo, com o papagaio, com a sogra, com o vizinho, com o gato, com o cachorro, com todo mundo aí, galera. Vamos fazer o canal chegar a novas pessoas aí. Se inscreva também, você que não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá bom? Se inscreva, ativa o sininho, tem um sininho do lado, clica no sininho, ativa todas as notificações aí. Pra tudo que eu colocar no canal, chegue em primeira mão pra você. E se você quiser também ajudar o canal, seja membro com R$2,99 por mês, galera. Não pesa ninguém, tá bom? E ajuda bastante o canal, tá ok? Então é isso, galera. Hoje eu já fui fazendo algumas coisinhas na caravan. Pra quem já acompanha a saga da caravan aí, já tá vendo algumas coisas diferentes nela, né? Hoje eu já fui tirando as maçanetas dela ali. Fui tirando o retrovisor. E também tirei as hacks, né? O original lá não tem as hacks, tá? Então colocaram as hacks da... Muitos falam bagageiro, né? O nome correto é só um hacks da caravana diplomata, tá? Então fui tirando, fizeram uns puta rasgos aqui pra colocar ela. Olha lá. Aqui até fizeram um rasguinho até bonitinho, mas alguns lugares fizeram alguns rasgos. Como posso falar aí, bem grosseiro, né? Aí então fui tirando isso daí dela. Vou tá mostrando ali, tive mais surpresas nela ali. E falar não, já tem até o nome pra ela. Lembra que no começo dos vídeos ali, quando eu comprei ela, eu falei que não tinha nome pra essa caravan? Lorenzetti, galera. Tá parecendo chuveiro Lorenzetti aqui em cima de furo. É furo aqui, ó. É furo lá, furo lá. Furo lá que era a sirene. Então tá parecendo chuveiro Lorenzetti. Então, a partir de agora o nome dela é Lorenzetti, hein? Cê tá, é doido. Então hoje eu já fui tirando. Daqui são os parafusos das hacks, né? São seis parafusos, né? Só que porém, o tanto de roela que tinha, galera. Ó, tinha que ser só esse daqui. Tinha mais seis roelas ali sobre salento. Ó, a pessoa tinha colocado como calço. Então, já foi tirando. Tô vendo se os parafusos, sim, são os originais ou não. Ainda não sei. Tô vendo isso daí porque as hacks eu vou vender. Então eu vou fazer o kit certinho da hack pra tá vendendo, tá? Então, as hacks são essas daqui, ó. Quem tiver interesse aí, tinha uma caravana diplomata. Se quiser colocar até mesmo sua caravana comodoro. Eu vou vender. As hacks estão em perfeito estados. Tá vendo as duas? Direita e esquerda. Eu vou tá vendendo essas peças aqui. Eu não vou usar mais. Também tirei os retrovisores aqui. Esse daqui eu vou tá recuperando porque o... Vamos falar o asno do antigo dono, sei lá o nome. Ele furou os retrovisores, os antigos retrovisores. Pra segurar, quebrou o suportinho lá pra segurar a lente ali do espelho. Esse daqui não tá com o espelho original. Foi um espelho cortado. Vou tá colocando as lentes originais. Porque os retrovisores são originais, galera. Aqui são as borrachinhas. Eu vou tá fazendo duas novas. Essa daqui acho que eu vou comprar. Mas não é da qualidade boa. Aqui são as travas das maçanetas. Aqui são as travas das maçanetas. Tirei hoje. Vou tá dando a gabaritada. Porque ela tá bem torta também. Vou tá usando a mesma. Tá gabaritando elas. Aqui são as borrachinhas, galera. Uma coisa que eu tive uma certa... Tipo, surpresa também. Porque as maçanetas são originais também. Tá vendo lá? GM. Deixa eu até mudar a câmera aqui. É lá GM. Tá vendo? São originais dela. Essas maçanetas originais hoje são caríssimas. A GM também, ó. E essa borrachinha também, galera. É original, tá? Essa borrachinha aqui. É... A que não é original. Ela é tipo um EVA. Essa daqui é tipo uma borracha. Meio plastificada. E com o tempo ela encolhe. Ela acaba ficando menor que a maçaneta. Aí ela encolhe pra dentro. E a maçaneta, ela fica naquele barulhão na porta. Né? Fica vibrando. Então, não é legal. Vou tá refazendo. Isso daqui. Vou ver o material ali que seja um pouco mais existente. Vou tá refazendo também. É... Vou tá recuperando, né? Igual eu falei, as... As... Os retrovisores. Tá? Vou trocar a lente dos dois. Tampar esses furos que foram feitos. Então, bastante coisinha pra ser feita nela aí. Então, igual eu falei, chegou. Né? Ontem, o cilindro de mistura da MIG. É... O arame também tá vindo. Então, agora... Eu já vou começar a dar início. Tirar essa mecânica dela. Vou começar a dar início aí da... Da parte de solda dela. Já tirei os periférios. Tinha que tirar. Porque eu vou tampar, né? Aqui eu tenho que recuperar. Tá vendo? Onde que vai? O retrovisor aqui quebrou. Então, já tenho que fazer esses tipos de solda também. Tenho que tampar esses furos. Tampar aqueles lá. Porque a Lorenzete agora vai ficar sem furos, né? Imagina essa caravan aí num... Numa chuva desse jeito. Esse daqui tava tampado só com massa. Esse daqui ele tava com uma vedação. Aparentemente, não entrou água, galera. Mas uma hora ia entrar e ia acabar apodrecendo. É... Todo esse... Esse teto por dentro, né? Então, essa semana eu já vou também adiantar. É... De tirar os vidros dela. Vou deixar ela só na carcaça. Já vou tirar os para-choques também. Vou tirar tudo, galera. Vou deixar ela só na carcaça. Por quê? Porque, igual eu falei, eu vou fazer o cofre dela primeiro. Pintura de cofre. Vou fazer a adaptação do motor. Vortec V6 ali nela, né? Que muita gente aí... Talvez é novo no canal. Ou até mesmo... É... Assiste outros vídeos do canal, mas acabou chegando na temporada ainda da caravan. É... Pra quem não sabe, ela é uma caravan 1988. Ambulância de documento. Tá bom? Só que, porém... A mecânica dela é uma 4 cilindros, tá? Então, essa mecânica 4 cilindros vai estar saindo. Vai entrar uma mecânica Vortec V6. 4.3, galera. De 180 cavalos nela, tá bom? Vai entrar uma mecânica aí. Então, você que é novo aí... Acaba de conhecer um monstro ali. Brincadeiras à parte, mas... É um projetinho aí que... É muito bem feito ali em Opala. A galera faz muito em Opala, mas caravan são poucas. Com mecânica Vortec, tá ok? São poucas aí. Essa minha aqui... Talvez aí das mecânicas mais bem feitas seja a primeira. Ainda não sei, eu não posso afirmar isso daí. Vamos ver como decorrer do projeto. Igual eu falei, eu vou fazer essa parte de cofre primeiro. Vou fazer a pintura do cofre, a adaptação do motor. Fiz a adaptação do motor, o motor tá certo. Eu tiro a mecânica por completo de novo. Aí eu vou fazer ela por completo, galera. Já tô adiantando a parte de funilaria. Vai ser feito pintura. Vai ser feito funilaria. Funilaria, na verdade, não tem quase nada, né? É só pintura, mais ou menos. Algumas soldinhas, né? Pra tampar as coisas aqui em cima. Assoalho dela tem alguns pudres. Então, vai ser feito desta forma. Agora o intuito é fazer, né? Igual eu falei, o cofre dela. Esconder a parte de fiação. Faço a pintura do cofre. E parto pra externa, né? Porque a externa dela vai dar bastante trabalhinho. Por quê? Tá bem craqueado a pintura. Então isso aqui eu tenho que remover tudo, galera. Eu tenho que remover tudo, tá? Algumas partes eu já lixei, ó. Já lixei algumas partes. E ela vai ficar toda esta forma. Essa amassadinha eu vou estar voltando. Muita gente vem falar assim, ah, mas por que você não decapar ela inteira? Tu não sabe que é a parte da frente que eu vou decapar por completo, né? Então, a galera vem falar assim, ah, por que você não deixar ela toda na lata e refaz? Porque não tem precisança, galera. Não tem necessidade de fazer isso, tá? Só remover a pintura, porque ela tem a pintura original por baixo ainda, tá? Ela era branca. A ambulância era branca antigamente. A galera lixou e pintou ela de prata, tá? Então eu vou lixar. Vou alinhar. Algumas partes que talvez eu vou ter que deixar na lata. Pra depois fazer a pintura. Porque eu sou enjoado com pintura, galera. O meu Taurus mesmo já tava pensando no dia que for pintar ela, talvez dar um banho no Taurus também. Porque é tipo assim, enquanto o carro tá 100%, galera, dá aquele gosto. Mas depois começa a riscar, a fazer alguma coisinha. Eu sou daquele tipo. Ou eu gosto dela totalmente ratona, que eu até cogitei deixar. Ou tem que ser 100% a pintura sem riscos, né? Porque eu quero fazer a pintura, eu quero deixar ela perfeita. Eu vou fazer a vitrificação da pintura dela pra não correr risco. Correr risco de ter riscos, né? Ali. Então eu já tirei tudo que tem tiranela. Eu já vou estar adiantando, que hoje é sexta-feira. Amanhã eu já vou ver se eu adianto alguma coisa da funilaria dela. Já pra deixar bem adiantado. Talvez eu já vou... O capu mesmo eu vou deixar na lata. Porque eu quero ver o real estado desse capu. É... Eu já vou ver se eu adianto isso daí. Acabado de tirar os para-choques. Talvez amanhã eu já tire os vidros também. Que eu já vou adiantar isso daí. Segunda-feira chega só a... A recarga do gás. Eu vou ver de tirar a mecânica dela. Já pra mim começar a fazer as soldas. Terminei as soldas. Aí eu pego com as duas mãos na funilaria. Já pra adiantar 100% da funilaria. Tá bom, galera? Mas quem quiser, quem tiver interesse nas hacks. Tá bom? Vou vender o parzinho num preço camarada. Tá bom, galera? Vou até deixar já o anúncio aqui na descrição. Tá bom? Essas duas hacks aqui. Vai ser vendidas, tá? Eu não vou usá-la mais. Vou deixá-la no padrão original. Eu acho bem mais bonito. Tá vendo? Sem as hacks. Então essas hacks vão ser vendidas. Vai as hacks com os parafusinhos. Também vou fazer ali o quadradinho do EVA aqui certinho. Pra estar parafusando no lugar lá. Ficar do jeito na sua caravana ali. Ou até mesmo de outro carro. Se você quiser adaptar. Então vai estar a venda. Link aqui na descrição. Tá bom, galera? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, tá bom? Vídeo rápido. Mostrando só uma atualizaçãozinha. Hoje eu tava desmontando algumas coisas, né? Eu vou fazer algum vídeo só pra mostrar o que eu tô fazendo. Porque vai começar mesmo os vídeos diários. Vai começar a fazer as soldas, galera. Por enquanto, só tô fazendo alguma coisinha ali. Ali. Só adiantando, né? Na verdade. Mas resolvi mostrar pra vocês. Hacks tá à venda. Tá no link aqui na descrição. Tá ok? E agora dá uma preparação nessas peças. Que já são delas. Que vão voltar pra ela, né? Então vou desmontar essas maçanetas. Vou lubrificar. Vou pintar. Já vou deixar no jeito. Vai ser umas peças que vão ser praticamente feitas primeiro que ela. Pra depois remontar no local. Algumas partes ali que tá quebrado. Onde que vai o retrovisor. Eu vou estar refazendo. Então tem bastante coisa pra fazer. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele super like. Comenta. Compartilha. E o mais importante. Se inscreve. Ativa o sininho. Se quiser ser membro. Pra ajudar o canal. Pra ajudar os projetos do canal. Seja membro, galera. 2,99 por mês. Ali. Não é nem 2,99 por dia, não. É 2,99 ao mês. Tá bom? Pra você ser membro aqui no canal. E ajudar nos projetos. Tá ok, galera? Tamo junto. Fui.